A população brasileira está com excesso de peso, é o que diz uma recente pesquisa no país, e isso está preocupando as autoridades em saúde. Os estudos estão mostrando que a população do Ocidente como um todo tem aumentado de peso, a população brasileira também, e o piauiense não foge a essa regra. A obesidade pode estar relacionada a vários problemas, como aparecimento de diabetes, hipertensão arterial, apneia do sono, entre os problemas gástricos, a gente pode citar a doença do refluxo, o aumento da incidência da doença do refluxo, problemas articulares devido ao excesso de peso, como dores nas articulações, colunas, artrose precoce. Doutor Daniel lembra que prevenir ainda é o melhor remédio para combater a obesidade. O principal é o cuidado com a alimentação e com a atividade física. A nossa alimentação tem que ser uma alimentação mais rica em frutas, mais rica em verduras, usando o mínimo possível de alimentos processados e o máximo possível, como a gente gosta de chamar, de alimentos descascados. É sempre melhor descascar do que desembalar. Então, alimentos, quanto menos processados, melhor, porque eles vão ter menos índices calóricos, mais fibras, que vão dar uma sensação de saciedade. E tudo isso associado à atividade física, que vai ajudar na manutenção desse peso. Laís pesava 68 quilos e uma crise de ansiedade a fez chegar à obesidade. Com a minha ansiedade, eu cheguei a pesar 104 quilos, entendeu? Então, eu fazia dieta, fazia atividade física e nada disso tinha restado. Laís encontrou solução para o seu problema na cirurgia bariátrica, associado a hábitos saudáveis. Quando eu fui para o médico, eu já fui para ele com essa opinião que eu queria fazer e ele acatou, porque o IMC já estava lá em cima, eu já sentia muitas dores nas pernas, a pisada já estava errada. Então, algumas coisinhas que já me incomodavam e eu queria fazer bariátrica. E hoje em dia eu não me arrependo, foi a melhor escolha que eu já fiz. Segundo o Ministério da Saúde, 55% da população brasileira está acima do peso e 19% está obesa. O que preocupa as autoridades em saúde, estão recomendando à população alimentação e hábitos mais saudáveis. Agora, se você quer saber se você está dentro do peso ideal, é só preencher a tabelinha de IMC, que a Organização Mundial de Saúde está recomendando para a população. Para calcular o seu IMC, é simples. Divida o seu peso pela altura elevada ao quadrado. O resultado dessa operação pode dizer como você está. Se o resultado for menor que 18, você está abaixo do peso. Se o resultado for entre 18 e 24, você está com peso normal. Acima de 25, você está com sobrepeso. E entre 30 e 40, você já está obeso. Para quem já é considerado obeso, além de mudança de hábitos, que deve ser uma coisa para todo mundo, os hábitos alimentares e atividade física, nós temos várias terapias, sejam elas através de medicações, medicações, terapias endoscópicas ou até mesmo a cirurgia bariátrica, que está muito popular recentemente na época. Mas o mais importante é que o paciente não pode deixar de procurar ajuda. Ele não pode deixar de tentar se tratar.